Muxilinque chamando, vem comigo ao vivo, Muxilinque chamando sobre o acidente que aconteceu lá na cidade de Sarandi. A vítima estava sendo reanimada, mas estou vendo que o local aí está isolado, meu Deus do céu. Ô meu pai, será que aconteceu o pior? Você ao vivo, Davi? Boa tarde, céu. Para quem está acompanhando o Balanço Geral, infelizmente, mais uma vítima no trânsito aqui na região de Maringá. A vítima é uma mulher de 54 anos de idade que estava em uma moto. De acordo com as informações, aconteceu em um cruzamento. Estamos no bairro São José, cruzamento com as avenidas Anchieta, essa que desce, onde a moça estava indo, com a rua Chico Mendes, essa outra. A gente pode observar no local que tem algumas partes no asfalto, que tem uma sinalização de pare, mas não tem nada escrito. O local também não tem placa, sal. Mas, de acordo com as informações, o motorista do carro teria furado a preferencial, já que ela seria de quem está pela avenida, onde aconteceu o impacto. Com a batida, o carro foi parar lá na calçada. Parou só quando bateu em uma árvore. Você deve estar se perguntando onde está a moto desta condutora. Ela foi parar atrás do veículo. Uma batida extremamente violenta. A gente pode ver pelas imagens que a parte da frente do carro está completamente destruída. As equipes de socorro do SAMU vieram até aqui, prestaram atendimento a ela. Ficaram mais de 40 minutos tentando reanimar esta mulher, sal. Mas, infelizmente, não foi possível reverter o quadro dela e ela entrou em óbito. Polícia militar no local, conversando com moradores, apurando as informações. Uma mulher de 54 anos, mais uma vítima do trânsito aqui na região de Maringá. Esse caso aconteceu em Sarandi, no bairro São José. Com você. Aí, a imagem é ao vivo lá, direto do Jardim São José. O local isolado, a polícia militar lá. Já deixaram o local, o pessoal do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Infelizmente, a jovem acabou perdendo a vida. Meu Deus, quanta violência, hein? O corpo dela está ainda no local, depois onde está o veículo ali. E a gente vê que foi feito o asfalto lá no bairro. Foi feita a pintura. Se o cinegrafista estiver me ouvindo aí, ó. Ursão, faz o favor, mostra aí, ó. A gente viu que foi feita a pintura do asfalto. Mas esqueceram só de uma coisa, de um detalhe. Colocar as placas para mostrar onde é preferencial. Aí a pintura está feita. Não foi escrito pare, mas a pintura foi feita. A pintura padrão ali. Venho ali, só onde está chegando na rua ali. A faixa amarela e aí a faixa branca. E aí não tem. Na rua que venho aí, não tem placa. Para a gente ver que não tem placa. Na que desce, que é a avenida, que a turma fala assim, ó. Se eu estou na avenida, a preferencial é minha. Também não tem placa lá, ó. Está vendo, ó. Lá não tem placa. Está vendo? E ali é a mesma pintura. Faixa de pedestre. Aí tem o caminhão. Ô, Ursão, vai lá do lado do caminhão para nós ver lá do lado de cima do caminhão se tem alguma placa lá ou não. Só para a gente tentar lá. O Ursão está me ouvindo lá. Ali, os veículos descendo. Aí eles falam assim, ó. A avenida que é a avenida que tem a preferência. Muitos falam isso, né. Ali, ó. Lá tem uma placa que não pode estacionar. Placa que não pode estacionar, lá tem. Só que ali, será que depois do caminhão, será que tem alguma placa? Mas o caminhão também está... Se tivesse a placa, também ia tampar a placa, né. Mas eu acredito que também não tem a placa ali. E, infelizmente, a moça veio. O carro pegou ela em cheio no cruzamento. Olha lá, lá tem uma placa que não pode estacionar. E ali tem a faixa amarela que não pode estacionar naquele ponto da via. Aqui o caminhão está ocupando toda a via ali, né. Olha lá, e não tem placa também, olha lá. A imagem ao vivo do Ursão também tem a calçada, mas não tem nenhuma placa que indica a preferencial. E a pintura é pintura padrão, olha lá. Todo local do cruzamento é a mesma pintura. Está vendo ali, ó. Não está escrito pare. E o que a gente lamenta é que houve a batida. Alguém furou a preferencial, entendeu? E nada vai trazer a mulher de volta também agora. Tentaram reanimar, foram vários minutos reanimando. Inclusive, mandaram imagens para mim aqui, mas a cena é forte, eu não vou mostrar na televisão. Dos bombeiros e pessoal do SAMU tentando reanimar ela. Foram mais de 40 minutos tentando reanimar, mas, infelizmente, ela não resistiu. É aguardado no local agora a viatura do Instituto Médico Legal de Maringá, que está deslocando lá para Sarandi, para o Jardim São José, para recolher o corpo dessa senhora, que, infelizmente, é mais uma vítima do trânsito. Mais uma vítima do trânsito. Tem que, quando for fazer sinalização, tem que fazer bem feito. Tem que fazer o bairro inteiro. Ah, a placa é cara, mas não tem dinheiro de multa, não tem dinheiro disso, não tem dinheiro do IPVA, porque metade do dinheiro do IPVA, dos veículos com placa de Sarandi, vai para o município, entendeu? Multa, diz que tem de monte lá, não tem? Então usa para fazer, porque não adianta nada pintar, não escrever, pare, e nem botar a placa ali, entendeu? E, infelizmente, lamentavelmente, já tem mais uma pessoa que, lamentavelmente, morreu ali em Sarandi, agora, na hora do almoço, ali, a polícia militar, o local onde o acidente ocorreu, o carro está tudo destruído, a moto está para o lado de lá do carro, pegou e foi arrastando tudo. E só parou porque bateu na árvore lá. E, infelizmente, atrás do veículo está o corpo da jovem, que, lamentavelmente, acabou perdendo a vida. Uma cena lamentável, triste, mais uma cena triste. Como o trânsito está perigoso, né? Como o trânsito está perigoso. E olha que é uma rua do bairro. Essa daí é a avenida lá, que o pessoal fala que é a avenida que desce lá do Jardim São José. E aí, infelizmente, lamentavelmente, é mais uma vítima. Tivemos dois casos de morte no final de semana. Tivemos essa morte agora. Ali, a gente vê as marcas ali no local, do jeito que pegou, saiu arrastando, né? A motocicleta com a vítima. E foi parar só lá na frente, no local ali. A polícia militar interditou, aguardada agora o Instituto de Criminalística. A equipe da criminalística já saiu da delegacia de Maringá. Já deve estar chegando ali em Sarandí. E o IML também foi acionado. Mais uma família chorando a perda do ente querido. De mais uma pessoa que perde a vida. Infelizmente. Lamentavelmente. Muito obrigado, Davi. Prepara uma reportagem aí. Mais detalhes você acompanha no Cidade Alerta Maringá com Nader Kalil, aqui na programação da RIC TV.